Bom dia, turminha! Hoje é segunda-feira e nós teremos aulas de duas matérias. Primeiro, matemática e depois ciências. Então, bastante atenção, pego o livrinho de vocês porque nós vamos começar. Na aula de matemática de hoje, nós vamos falar sobre assuntos que nós já vimos antes, igual, continha de mais, continha de menos, dezena, unidade. Todas essas matérias nós já vimos, já trabalhamos e hoje nós vamos realizar probleminhas de matemática de mais ou de menos, de adição ou de subtração, tá legal? Tia Marcele vai pedir para vocês abrirem o livro de matemática na unidade 6. Aqui, no livro de matemática está assim, ideias e operações. Vamos falar sobre as operações de matemática. Que é a continha de mais e de menos. São as principais que nós vamos trabalhar na unidade 6, tá legal? Só que agora com probleminha. Na página 36, vai começar assim, ó. Vocês têm aqui uma fábrica de carrinhos. E nós vamos ler o probleminha e depois responder as perguntas. É bem simples, só que vocês precisam prestar bastante atenção, tá? Página 36. Tá escrito assim, ó. Adição e subtração, mais e menos. Quer dizer a mesma coisa. O tio Léo trabalha em uma fábrica de brinquedos. A tarefa dele é separar os carrinhos que estão com defeitos dos carrinhos que são perfeitos, tá bom? Ele registrou em um quadro o resultado do trabalho da semana passada. Então, o tio Léo, ele separava os carrinhos que estão com defeito dos carrinhos que estão perfeitos, que deu tudo certo. E olha só, na semana passada, ele conseguiu separar 53 carrinhos perfeitos e 18 carrinhos com defeito. Nosso probleminha, as perguntinhas, vão ser sobre isso aqui que nós acabamos de ler. Então, bastante atenção. Número 1, tá assim, ó. Foram fabricados mais carrinhos perfeitos ou com defeitos? Nós tivemos mais carrinhos bons ou mais carrinhos ruins? Vocês vão me dizer aqui, ó, perfeitos ou com defeitos? Você vai escolher a resposta. Qual carrinho que teve mais? Carrinho com defeito ou carrinho perfeito? Número 2, quantos carrinhos perfeitos? Quantos foram os carrinhos perfeitos? Você vai me dizer, vai olhar nesse quadrinho e vai me dizer quantos foram os carrinhos perfeitos. Depois, número 3, e quantos com defeito? Quantos carrinhos estão com defeito? Você vai olhar aqui e vai me dizer quantos estão com defeito. Depois, temos outro probleminha, ó. Os carrinhos perfeitos foram colocados em uma caixa com 10 unidades. Então, ele guardou os carrinhos perfeitos, bons, em uma caixa que cabiam 10 carrinhos, 10 unidades. 10 é igualzinho a uma dezena, tá bom? Lembra disso, né? Então, vamos lá. Pergunta da letra A, do outro lado, na página 37. Agora vai ter a ver com dezenas e unidades, tá bom? Mas vai continuar sendo continha demais. Vai estar assim, ó. Quantas caixas foram necessárias para colocar os carrinhos? Gente, se os carrinhos perfeitos foram 53, 53, quantas dezenas tem o número 53? 53. O 5 desse número vale quanto? 50. E o 3 vale 3 unidades. Então, 53 tem 5 dezenas e 3 unidades. Todo mundo lembra dessa atividade, né? Então, a pergunta aqui da letra A é a seguinte. Quantas caixas foram necessárias para colocar o carrinho? Se em cada caixa cabiam 10 carrinhos, quantas caixas ele precisou para colocar os 53 carrinhos? Ele precisou de 2 caixas? Ele precisou de 3, de 5, de 6 caixas? Quantas caixas? Cada caixa só cabe 10 carrinhos. Ele tem 53. Quantas caixas ele vai precisar? Essa é a resposta da letra A, tá bom? Letra B. Alguma caixa ficou incompleta? Vai ficar alguma caixa com menos de 10 carrinhos? Sim ou não? Você vai me dizer sim ou não? Depois, letra C. Quantas dezenas exatas tem o número 53? Quantas dezenas exatas? Significa quantas vezes eu consigo separar o 10? E vai dar 10 certinho, sem ficar faltando ou sem ficar sobrando o número. Quantos? Se o número é 53, ele tem 5 dezenas exatas. 5 dezenas é igual a 50. Então, ele tem 5 dezenas exatas e 3 unidades, tá bom? Depois, número 5. Como você faria para descobrir o total de carrinho fabricado nessa semana? Tente descobrir. Pessoal, a fábrica fabricava muitos carrinhos. Alguns bons e outros ruins. Eu quero saber quantos carrinhos a fábrica conseguiu montar durante toda a semana. Carrinhos bons e carrinhos ruins. Vocês precisam descobrir quantos ela fez na semana inteira. Então, vocês têm aqui, ó, num quadradinho, na outra folha, ó, carrinhos perfeitos e carrinhos com defeitos. Mas todos esses foi a fábrica que fez na semana passada. Para descobrir, para vocês descobrirem o total de carrinhos, vocês vão precisar fazer uma continha de mais dos carrinhos perfeitos com os carrinhos com defeitos. Aí, vai ter um total de todos os carrinhos que a fábrica produziu. Tá legal? Então, aqui, ó, você vai ter que fazer essa continha de mais. 53 mais 18. Depois, vai mostrar aqui, ó, esse número. É... Quando eu vou decompor ele, ele fica assim, ó. Você sabe que essa barrinha vale 10? Então, são 5 barrinhas e 3 unidades. 53. Aqui, eu tenho uma barrinha, que quer dizer o 10, e aqui eu tenho 8 unidades. Então, aqui eu tenho o número 18 e aqui eu tenho o número 53. Na próxima atividade da página 38, você vai decompor o número e depois você vai fazer a continha de mais desse número. Vamos relembrar o que é decompor o número. Se eu tenho o número 38, como que eu vou decompor esse número? Eu tenho 30 mais 8, igual a 38. Se eu tenho o número 65, significa que eu tenho 60 mais 5. Eu tenho 6 dezenas que vão formar o 60 e 5 unidades. Então, 60 mais 5, igual a 65. Decompor o número é isso, é separar as dezenas das unidades. Essa é a atividade agora, ó. Na página 38, está aqui, ó. Praticando a adição. Letra A. Decompanha os números e adicione-os. Então, você vai decompor. Eu tenho aqui o número 28. Como que eu vou decompor o 28? Simples, turminha. Eu vou colocar o 20 aqui do lado dessa setinha, mais o 8. 20 mais 8, igual a 28. Depois eu tenho 12. O 12, como eu vou decompor o número 12? 10 mais 2, eu tenho o número 12. Depois eu vou somar as minhas unidades que vão ficar desse lado e depois eu vou somar as minhas dezenas. E eu vou conseguir um número todinho aqui pra mim. Tá legal? Essa é a atividade. Lembrando que aqui eu vou precisar subir o número, tá? Porque na minha unidade só cabe número até 9, tá bom? E o número aqui vai ser maior. Bastante atenção nessa regrinha que nós já vimos. Depois da página 39 e última, vai continuar. Eu preciso decompor o número 36. Quer dizer o quê? 30 mais 6. E o número 45. 40 mais 5. Depois eu vou resolver essa continha. Lembrando que na unidade só pode o número até o 9. Depois eu vou ter que passar o número pro lado da dezena com o 1zinho lá em cima. Não esquece isso, hein? Vai precisar lembrar dessa atividade também. E depois eu tenho aqui, ó. E depois eu tenho aqui, ó. 58 mais 24. Primeiro você vai decompor o 58. E embaixo você vai decompor o 24. E depois você vai resolver as continhas. Aqui na letra C, você vai inventar as continhas. Só que tem um porém. Elas precisam dar esse resultado que tá dentro desse quadrinho. Exemplo. Cada um vai ter que inventar duas contas. Qualquer conta que dê o resultado 38. Exemplo. 30 mais 8. Igual a 38. Quer dizer que você inventou a continha certa. Aqui pode ser assim, ó. 35 mais 3. 35 mais 3. Também vai dar 38. Então, continha certa. Aqui eu tenho 73. Significa que você vai ter que inventar continhas que dê o resultado de 73. Sempre continha demais nesse caso, tá bom? As continhas serão sempre demais. Que dê o resultado de 73. Exemplo. 70 mais 3. Deu 73. Aí depois você inventa outra. E coloca. Vocês têm que inventar continhas com resultado de 38, 73, 90 e 88. Tá legal? Continha do jeito que vocês quiserem. Vocês é que vão inventar. Elas só precisam ser demais. Depois, número 2 e último de hoje. Tá assim, ó. Resolva as situações problema. Quanto você gastaria se comprasse os dois brinquedos? Turma, quanto você gastaria se você quisesse levar os dois brinquedos para casa? Uma continha de mais. Você vai ter que somar o valor da bola mais o valor do carro. E vai dar a resposta aqui para mim nesse espaço. Bem tranquilo e bem fácil. É só ter bastante atenção. Essa é a nossa atividade de matemática. Agora, nós vamos para a atividade de ciências. Turma, na nossa aula de ciência de hoje, nós vamos falar sobre animais que nós não queremos dentro da nossa casa. Ou nós não queremos conviver com eles. Mas mesmo assim, nós estamos sempre em contato com eles. Que é o quê? Rato, barata, morcego, besouro, marimbondo. Quem lembra que na última aula entrou até um besouro aqui dentro e atrapalhou a nossa aula? Vocês riram? Lembra disso? Então, nós vamos entender que existem animais sinantrópicos, que são esses animais que convivem conosco, mas nós não queremos. E animais domésticos, que são animais que nós escolhemos ter perto. Só que o problema é que alguns desses animais sinantrópicos, eles podem causar doença. Nós já conversamos sobre isso na nossa última aula online. Só que a nossa atividade de hoje vai continuar falando sobre animais sinantrópicos. Ó, temos aqui barata, joaninha, besouro, louva-a-deus, vários animais, insetos. Que nós não gostamos, que estão sempre aí dentro das nossas casas, lá nas ruas. E é uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado. Uma coisa interessante desse texto aqui, como nós já falamos sobre isso, a Tia Marcele não vai reler esse texto. E não vai repetir um assunto que já foi dito. Mas, uma coisa muito importante que tem aqui é a diferença de animais que são peçonhentos. E animais que são venenosos. Sim, existe diferença. Animais peçonhentos são animais que tem uma substância tóxica dentro dele. E ele injeta dentro da gente essa substância. Ou pelo dente, ou pelo ferrão, por alguma coisa. Então, igual quando a cobra pica, pra picar ela precisa morder você. Quando ela faz isso, quando ela pica, significa que ela tá injetando veneno dentro de você. Então, ele, a cobra é um animal peçonhento. Outro animal peçonhento, vamos dizer, abelha. A abelha, quando ela dá, dá tipo uma ferroada, ela precisa enfiar o ferrão dela. Então, ela também é um animal peçonhento. Porque ela enfia. O veneno entra na nossa corrente sanguínea. Pessoal, muito importante é, se acontecer de alguém ser picado por algum animal, escorpião, abelha, marimbondo, cobra, precisa lavar com água e correr pro hospital. Tá legal? Porque lá no hospital, se esse animal tiver um veneno muito perigoso, a criança precisa tomar um antídoto, um soro, pra combater aquele veneno que entrou na corrente sanguínea dela. Então, animais peçonhentos, eles enfiam o veneno na pessoa. Claro que o bichinho não faz isso por maldade. Ele faz pra se defender. Entendido? E animais venenosos, eles têm o veneno no corpinho deles. Então, às vezes, o animal só em passar vai te dar coceira, você vai ficar todo empoladinho. Então, o animal venenoso, ele não enfia nada em você. A substância tóxica está no corpinho dele. Tá bom? Então, só de passar, você já tá sentindo alguma coisa. Igual a gata. Às vezes, quando você passa a mão e a gente sente queimar o nosso dedo, é por quê? Porque ela é um bichinho venenoso. O veneno tá no corpinho dela. Ela não vai enfiar o veneno em você. Mas também é super perigoso, porque tem pessoas que têm alergia. Então, começou a coçar, começou a doer, picou, ficou esquisito. Tem que ir até o postinho, porque aí o médico vai ver o que precisa ser feito. Tá legal? Isso é a nossa aula de hoje. Vamos relembrar que tem animais que são sinantrópicos, que nós não queremos conviver com eles, mas eles estão presentes o tempo inteiro, devido ao lixo, devido à comida, à água, à moradia, que eles acham dentro da nossa própria casa. Então, é super importante ter um ambiente limpo, que não tenha entulho, sujeira, porque esses animais adoram viver nesses lugares. Tá bom? Outra coisa importante é que tem uma experiência, que a Tia Marcele já falou, mas não é obrigatório, tá? Faz quem quer. Que é o seguinte, você vai ver o processo de metamorfose que acontece com a mosca, que também é um animal sinantrópico, não é um animal que ninguém quer. Ninguém quer criar uma mosca, ou quer que a mosca pose nas coisas lá da sua cozinha. Ninguém quer isso, mas elas aparecem e vivem aqui com as pessoas normalmente. Então, ó, vocês vão ler as instruções que estão aqui e vão tentar montar essa armadilha aqui, ó, e guardar a mosca em um potinho transparente. E essa mosca, ela vai colocar os ovinhos dela aqui. Esses ovinhos vão virar larvinhas e depois eles vão se transformar, igual aconteceu lá com a largata, e virar a mosquinha que nós conhecemos hoje. É um processo legal e que demora. Então, quem quiser fazer essa experiência, também vai ser bem legal pra vocês observarem. Tá bom? Então, ó, um beijo pra vocês. A nossa aula de hoje para por aqui. E amanhã nós temos nossa aula online, 6 horas, e eu espero por todos vocês lá. Um beijo. Tchau!